Os caminhoneiros levou o governador de Mato Grosso, Pedro Taques, a decretar situação de emergência no Estado. O ponto facultativo é nesta segunda-feira. O Poder Judiciário e os órgãos municipais da capital também estão com o expediente suspenso. Neste domingo foram registrados oficialmente 29 pontos de manifestação dos caminhoneiros das rodovias matogrossenses. A Polícia Rodoviária Federal garante que corredores para circulação de cargas sensíveis, transporte de animais, alimentos, combustíveis e equipamentos essenciais estavam sendo mantidos, além de prestação de apoio aos manifestantes. Entre sábado e domingo, dezenas de escoltas foram realizadas pela PRF a fim de diminuir o problema de desabastecimento nas maiores cidades. Vale ressaltar que da nossa intrusão nas manifestações solicitando a liberação ou a facilitação da saída de alguns veículos com ração ou com combustível, não tivemos dificuldades nem animosidade nessa condução, a não ser alguns condutores de veículos que se recusaram a conduzir o veículo. Nós temos uma missão dada pelo Ministério Extraordinário de Segurança Pública e pela nossa Direção-Geral em Brasília, de manter a atividade aeroportuária, é uma das essencialidades. O aeroporto de Cuiabá foi um aeroporto que ainda não teve problemas, graças à ação, por essa deliberação nossa. Nós já levamos em torno de 200 mil litros de combustível para o aeroporto de Varzé Grande e o aeroporto de Marechon Rondon. Então isso fez com que o aeroporto não tivesse nenhum problema quanto a voos. Mas nada disso tem sido suficiente para aliviar de fato a falta de insumos, principalmente nos supermercados, feiras livres e postos de combustíveis. Na noite do último sábado, o governador Pedro Taques decretou situação de emergência em Mato Grosso. Foi criado também o Comitê de Gestão de Crise no gabinete do governo, chefiado pelo próprio governador. Cabe ao comitê propor e adotar as medidas preventivas ou reparadoras e monitorar o abastecimento, além de propor, se for o caso, a decretação de estado de calamidade pública ou a revogação do estado de emergência. Com tudo isso acontecendo, foi cancelada a agenda do governador Pedro Taques no norte do estado, em decorrência da caravana da transformação que ocorre em Sinop. E uma reunião emergencial foi convocada pelo Comitê de Gestão de Crise para a tarde deste domingo. A primeira notícia que saiu do Palácio Paraguai foi a determinação do ponto facultativo em todo o estado, nesta segunda-feira, com exceção dos serviços essenciais, funcionando apenas aqueles da segurança pública, da saúde, do sistema penitenciário, do DETRAN, Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. Na reunião, que se estendeu por cerca de três horas, entre governador, secretariado e representantes dos setores produtivos e de serviços, foi apresentado um panorama geral da realidade no estado. Comida, por exemplo, pode começar a faltar. Com relação ao hortifruti grangeiros, nós não temos mais em estoque. O hortifruti grangeiro é produzido fora do estado, essa maioria, nós temos um percentual muito pequeno. E também a parte de frios, de refrigerados. O que é? Iogurtes, mussarela, nós temos a indústria local aqui, que pode falar como está a situação. Presunto, enfim, tudo que é refrigerado, requeijões e tudo mais, isso aí nós também não temos mais porque é um estoque muito pequeno. Nesse momento, nós estamos levantando vários setores, principalmente de produtos perecíveis, como o leite, a questão dos frangos também. E também estamos levantando que algumas indústrias poderão, nos próximos dias, estar parando por falta de matéria-prima, ou falta algumas faltas de diesel mesmo, tipo o laticínio mesmo, para buscar a matéria-prima, que é o leite. Então eles vão ter essa dificuldade também. Já a dificuldade com combustíveis está na distribuição das chamadas bases para os postos. Não, então, elas vêm por caminhão também. Elas chegam, elas vêm de ferrovia até um trecho, até entrar no estado. Chegando de Rondonópolis, em Rondonópolis, ao Taquari, vêm de caminhão para Cuiabá e Sinop. E nesse esquema de comboio já pega todas as pontas, não só a entrega do combustível para os postos e para as instituições, como também o ressuprimento dessas bases. Ainda assim, o secretário de Segurança garante que não há viaturas da polícia paradas e as rondas ostensivas estão sendo realizadas. A segurança está funcionando de forma normal, até nós aumentamos o nosso objetivo nas ruas, nós estamos com as viaturas todas abastecidas, temos reservas de combustível para atuar por um bom tempo e garantimos à sociedade a prestação de forma descontínua, garantindo a sensação de segurança para cada morador do estado de Mato Grosso. O governador Pedro Taques elencou quais medidas urgentes ficaram decididas para as próximas horas. A maior preocupação é com os hospitais regionais e alimentos nas prateleiras para a população. Nós estamos em diálogo com os pontos que hoje não existem em Mato Grosso, bloqueios. São 28 ou 29 pontos de manifestações. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nos trouxe essa importante informação para que nós possamos dialogar. A manifestação é um direito fundamental do cidadão. Agora, de outro lado, nós que estamos exercendo a função circunstancialmente de autoridades públicas neste momento, não podemos deixar o cidadão a sofrer mais do que já vem sofrendo. Às 9 horas da manhã desta segunda, uma nova reunião do comitê deve acontecer. Há uma expectativa de encontro do chefe do Executivo Estadual com líderes do movimento dos caminhoneiros, embora seja difícil reconhecer quem são, de fato, estes coordenadores. É um movimento difuso. O que significa isso? Nós não temos lideranças determinadas, mas nós estamos buscando, sim, um diálogo com estas pessoas, para que nós, com essas lideranças, nesses 29 pontos, para que possamos, através do diálogo também, buscar resolver esta situação o mais rápido possível.